O que trouxe me desculpe, saco de nego que eu ame O ranto mais louco, me ta virou rano dos cadernos Só pego um coque da 3 privadê Cada dia comi um mereta, babalê privadê E boco quere, puta, que quinta, prega E a vince que vai medir mais flê privadê Davo desculpe, Davo desculpe Davo desculpe, Davo desculpe, Davo desculpe